Agora nós temos informações sobre oportunidade. O Instituto Federal do Piauí, mais conhecido como IFPE, lançou o edital do vestibular para o primeiro semestre de 2025. Ao todo, são ofertadas mais de 2.740 vagas, exatamente, para 70 cursos de graduação. Quem tem mais informações sobre esse processo seletivo é o Rony Oliveira, com quem a gente conversa agora. Boa noite, Rony, boa quinta-feira. Quais são as informações que você tem? Oi, Bia, boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, as inscrições já estão pertinho de iniciar. Começa já a partir do próximo dia 9 de setembro. A gente já conversa agora com o pró-reitor aqui do Instituto Federal do Piauí, o Admógenes Lopes, que vai trazer mais detalhes para a gente a respeito desse certame que vai ser realizado. Boa noite, seja bem-vindo ao Conversa Franca. A gente quer entender um pouquinho sobre como é que vai funcionar toda essa questão, as inscrições, as vagas que vão ser ofertadas e quais são os cursos também. Boa noite, Rony, boa noite, Bia. Então, o edital foi publicado ontem, fizemos aqui o lançamento, aqui na reitoria do Instituto Federal do Piauí. Pelo terceiro ano consecutivo, nós estamos realizando nosso vestibular próprio. São 2.740 vagas, disponibilizados, distribuídos em 19 campos do Instituto Federal do Piauí e totalizando 70 cursos ofertados, entre 22 opções. E são cursos de licenciatura, são cursos de bacharelado e são cursos de tecnologia. Todos cursos superiores de graduação. Bom, são três modalidades, como você bem colocou. A gente quer saber alguns desses cursos que vão ser ofertados nesse sertão. No caso da formação de professores, os cursos de licenciatura, nós temos licenciatura em matemática, ciências biológicas, física, química, computação. Os bacharelados também são cinco, que é agronomia, engenharia civil, engenharia mecânica, zootecnia e tecnologia. E tecnologia são 12 cursos. No entanto, nós temos cursos, por exemplo, cursos mais concorridos de tecnologia. Análise e desenvolvimento de sistemas, que é o nosso curso mais concorrido. Temos também curso na área de radiologia, que é também bastante procurado, mas também alimentos, gastronomia, curso na área de recursos humanos. Então, o candidato vai ter 22 opções de cursos, que quando a gente oferta isso nos campi, totalizam em 70 ofertas diferentes nos 19 campi do Instituto Federal do Piauí. Bom, e as inscrições já vão iniciar agora a partir do dia 9 e vão até o mês de outubro. Como é que vai funcionar toda essa questão? Como é que as pessoas podem fazer para realizar a inscrição? Pronto. Todo o processo seletivo é pelo nosso sistema de seleção, chamado seleção.ifpi.edu.br, nesse endereço, repetindo, seleção.ifpi.edu.br. Lá o candidato tem acesso ao edital, ao quadro de vagas, a todas as informações. Por lá ele faz a inscrição também. Bem, começa segunda-feira, dia 9 de setembro, vai até o dia 27 de outubro. A taxa de inscrição é uma taxa bastante acessível, no valor de R$ 20,00, que o candidato poderá pagar até o dia 28. Porém, aqueles candidatos que têm inscrição no Cadastro Único do Governo Federal, eles têm isenção de taxa. Como é que vai funcionar o processo de isenção? Que é um público considerável, que pede isenção. O candidato, no ato da inscrição, ele vai informar que pretende solicitar a isenção de taxa e vai digitar lá no local próprio o número do NIS. Com esse número do NIS, a gente faz a verificação. Se for um candidato inscrito no Cad Único, ele vai ter a taxa dele isenta. Lembrando aos interessados que a solicitação de isenção vai ocorrer até o dia 15 de outubro. Isso porque, Rony, caso ele não tenha o seu pedido de isenção deferido, ele tem aí mais 12 dias que ele poderá efetuar o pagamento para não deixar de participar do nosso vestibular. Professor, muito obrigado por nos receber e por trazer essas informações para o pessoal de casa. Então, as inscrições já estão perto de iniciar. A prova vai ser realizada no dia 8 de dezembro. A expectativa será uma prova objetiva com 70 questões e também uma redação. O resultado deve ser divulgado a partir do dia 10 de janeiro, já do ano que vem, ou seja, pouco mais de um mês depois da realização das provas. Bia. Obrigada pelas informações, Rony.